Agora, doutor Áudio Cunha, a proposta da reforma tributária, dentro desse tema de discussão, está inserida a possibilidade da volta da CPMF. Às vezes a gente ironiza, dizendo que parece ser o único plano que o Paulo Guedes tem nesse momento, porque volta e meia ele retorna com esse fantasma. A gente viu notícias recentes de bastidor dizendo que o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, tinha autorizado o Ministério da Economia a fazer estudos, a respeito da volta do CPMF. Claro que ele sempre buscou negar em público que se voltaria a ter imposto. Eles tentam tratar isso como uma simplificação de imposto ou uma volta aqui para tirar de lá. Então, tentam ajeitar o discurso para não parecer que a população brasileira vai ter que enfrentar uma carga tributária ainda maior. Como é que o senhor vê a possibilidade de volta da CPMF nesse cenário ainda agravado pela pandemia? E há possibilidades que não incluam essa volta que o senhor recomendaria? Eu espero que não incluam. Eu, particularmente, sou contrário a essa iniciativa. Já participei de algumas discussões com vários economistas, inclusive que participam dessas discussões com o ministro Paulo Guedes, e já tive a oportunidade de falar isso. Eu sei que há vários economistas dentro do governo, dentro do Ministério da Economia, fora do Ministério da Economia, com discussões avançadas sobre temas relevantes. Eu acho que nós amadurecemos em termos de discussão sobre aquilo que o país precisa fazer em termos de um sistema tributário mais moderno, menos complexo, mais justo, que vá na direção de valor adicionado, que vá na direção de simplificação, de desoneração do investimento produtivo. E são várias discussões importantes. O meu temor maior, além de eu achar, particularmente, que é um imposto de qualidade ruim à CPMF, tem um problema que a gente chama, que os economistas gostam de falar, que é a economia política de reformas. Eu acho que ela é uma má ideia, porque ela angaria muita antipatia de diferentes atores com o tema da reforma tributária. E aí a discussão da CPMF, ou como se queira chamar a nova CPMF, ela acaba direcionando o debate especificamente para esse tema, deixando de lado uma série de discussões muito relevantes de modernização do sistema tributário, que são importantes, e que podem trazer um crescimento econômico rápido para os países que forem avançar. Então, eu acho que, primeiro, há um leque de opções muito interessantes, que inclusive podem, com a melhoria da performance econômica no sistema tributário mais justo, gerar aumento de arrecadação para o próprio governo, sem aumento de alíquotas e de carga tributária no curto prazo. Agora, a discussão e a proposta da CPMF, eu, particularmente, acho ela muito ruim, seja do ponto de vista da qualidade do imposto, seja do ponto de vista de deslocar o debate sobre a reforma tributária, de onde ele deveria estar concentrado. Obrigado. 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 Obrigado.